O Honda ZRV, modelo HR-V para o mercado dos Estados Unidos e Brasil, foi desenvolvido como um modelo que combina praticidade, o valor central de um SUV, confiabilidade baseada nos mais recentes recursos de segurança passiva e desempenho, design diferenciado com uma presença forte, e uma experiência de condução estimulante e confortável, tudo ao mais alto nível. Motores. O modelo híbrido do novo ZRV será o primeiro SUV da Honda a ser equipado com sistema híbrido que combina um motor de injeção direta de 2.0 litros, dois motores elétricos ligados a um sistema SVT, mesmo conjunto que estreou no Civic híbrido. O novo ZRV e HEV oferecerá uma experiência de direção de alta qualidade, emocionante e uma classe acima em várias situações de direção, incluindo dirigir em estradas urbanas e suburbanas, rodovias e estradas sinuosas. O novo ZRV também estará disponível como modelo movido a gasolina equipado com um motor turbo de 1,5 litro com CVT, que oferece uma direção altamente responsiva e esportiva. Ambos os modelos, híbrido e a gasolina, oferecem uma variação de tração 4x4 em tempo real, que permite aos clientes dirigirem estradas com neve com maior tranquilidade, obtendo um desempenho excepcional em curvas e subidas em estradas com neve. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de direção. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de direção. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de direção. E ative o sininho para receber notificações de direção. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal